Muito obrigado, é um ano difícil que a gente, desde o começo a gente pensa em conquistar todos esses dois objetivos que a gente almejou no começo do ano e no final do ano a gente Foi um ano bem difícil, nunca passei isso na minha vida, de ficar tanto tempo assim, de não jogar em sequência mas eu acho que eu pude ajudar da melhor maneira possível o time, os jogadores, a condição técnica e é isso, a gente conseguiu esses dois troféus e eu pude dar minha parcela de contribuição para isso Acho que o mais importante é a gente não desacreditar da gente mesmo Eu nunca duvidei da minha capacidade, do que eu mostrei antes de chegar aqui porque eu não cheguei aqui simplesmente caindo de paraquedas mas eu pude mostrar o quão eu sou forte para mim mesmo e eu não teria conseguido chegar onde eu cheguei até hoje conquistando tudo que eu conquistei se eu não tivesse as pessoas ao meu entorno me apoiando e me passando toda a confiança necessária Então, minha família, minha namorada, meus amigos de verdade, meus primos, enfim todas essas pessoas me fizeram chegar até aqui e ser mais forte nesse ano que foi tão difícil de não poder jogar Com certeza, esse ano foi a sequência do ano passado a gente não teve um período aí que os aeroportos estavam fechados e infelizmente ela não conseguiu vir para cá e juntou isso de não estar jogando e tal mas depois que ela chegou aqui me ajudou bastante, para falar a verdade e é uma pessoa que me apoia muito em tudo que eu faço e com isso ela ajudou bastante não é à toa que eu não desisti, eu estou aqui até hoje e no final da temporada eu consegui ser coroado com um gol importante para o time Foi um ano difícil, um período de adaptação mas no Ventes eu tinha um pouco mais de liberdade para fazer as coisas e tal e aqui tem um sistema de jogo mais definido mas isso não é uma desculpa de não ter jogado ou qualquer outra coisa mas é diferente você encontra um lugar que te deu uma como que eu posso dizer, uma forma de trabalhar melhor com pessoas mais capacitadas e isso é desafiador e eu estou, todo dia é um aprendizado e esse ano foi um aprendizado significativo na minha carreira A gente tem uma relação muito boa a gente praticamente fica o tempo inteiro junto quando treinos, concentração, dias de jogos, vestiários a gente passa a maior parte do tempo junto não só ele, mas também tem o Léo por ser argentino e falar espanhol é um pouco parecido, similar e com isso os dois eram as pessoas que eu tinha mais contato aqui e tenho até hoje A gente brinca bastante com relação ao assunto Brasil e Argentina mas é claro, claro que a Argentina ganhou o Léo aproveitou disso, zoou bastante mas se jogar Brasil e Argentina nos próximos 100 anos acho que a Argentina não ganha do Brasil de novo não esse ano, como eu não tive muitos jogos teve alguns jogos que eu joguei que eu me senti muito bem foi um jogo contra o Meta apesar do time não ter ganho mas foi... eu acho que eu tive uma boa atuação fiz um gol o time estava perdendo eu consegui empatar o jogo a gente conseguiu virar a partida porém no final a gente tomou um gol mas no final do campeonato deu tudo certo, a gente foi campeão esse foi um jogo importante que eu atuei e eu acho que um jogo... eu estava no banco, não joguei esse jogo mas foi um jogo que eu admirei o nosso time jogando que foi contra o Riga a gente ganhou de 3x0 3x0 no estádio deles e foi um jogo muito bom todo mundo jogou muito bem e ali eu vi que o nosso time estava preparado para ser campeão realmente eu não joguei muitos jogos da Europa esse ano também teve um jogo muito importante eu não entrei, não joguei mas foi um jogo que a gente jogou nas Ilhas Farway que para mim foi um dos da temporada que foi marcante a gente conseguiu na prorrogação ganhar o jogo ficou 4x3 o jogo e dali a gente tinha certeza que a gente conseguia passar por situações difíceis não só na Conferência League mas também no campeonato, na Copa enfim, a gente conseguia tirar proveito de situações que o time não estava tão bem e a gente conseguiu passar aquele jogo que eu acho que só a gente mesmo acreditava e foi fundamental na temporada também agora que as emoções já não estavam tão acaloradas igual aquele dia mas a sensação é a mesma foi o sem sombra do gol mais importante por ser numa final por ganhar apenas de 1x0 e a importância daquele gol para o time foi muito grande e por não estar jogando muito tempo não ter muitos minutos esse ano por ser um ano atípico aquilo ali foi para mim uma confirmação do que eu estava fazendo que era a coisa certa que eu estava no caminho certo e que eu não desisti de trabalhar nunca e eu fui coroado com aquele gol e eu estou muito feliz aquele é um gol muito importante o gol mais importante até hoje da minha carreira é isso é difícil falar quantas vezes seria necessário para fazer um gol daquele foi um gol bonito ainda mais por ser com a perna esquerda que não é minha perna dominante mas se me der 20 vezes eu consigo fazer eu consigo fazer sim é muito especial a gente trabalha o ano inteiro desde quando começa a temporada pré-temporada a sequência de jogos resultados positivos negativos a gente almeja e pensa nesses momentos chegar no final do campeonato e ganhar todos os campeonatos possíveis que a gente está disputando a gente disputou esse ano a Conferência League conseguiu ir longe no campeonato local a gente conseguiu o troféu e na Copa também então a gente com certeza esse ano conseguiu o que o clube tanto queria que eram os dois troféus e é isso estou muito feliz é gratificante porque quando você está em casa às vezes com a família você lembra de todos os momentos das dificuldades que você passou e você dá mais valor a esses momentos de troféus por conta disso entendeu então é é muito gratificante para mim que você não vai me fazer antes Obrigado.